Música Penitentes e bolo companhia 9, nebe hatama cigarro ilegal, ato responsabiliza, quando a cigarro balu nebe lacom. Portavoz Superintendente João Belo Hateten, quando a cigarro ilegal não marca Manchester, nebe foi nilalais equipa conjunta identifica hamutu kartong ato sulahitururresin rua, mebeja lista manvest, husi alfandega hamutu kerihung idaresin. Tambene pentele seibolo companhia dejan, hodihusu responsabilidade, quando a cigarro ilegal sira nebe lacom. Ami detekta ili cigarro lisitu nebe maktama iha itania Porto Tibar. Primeiro cigarro nerasek la autoriza usi Ministerio Saudi, e depois sira tenta bossok itania autoridade portu nihan, hodih manifesta, lista manifesta nebe maksira apresenta deankatak cigarro, sasa nebe maksira tamé contener na supermika indomi, depois detekta ikus cigarro. Hodih nuné, equipa conjunto, haló operação, consegue prender, careta tronto nebe maktula gela, cigarro serne, loruma iha, quartel geral da PENTEL, non identifica cataquias careta larane, iha de kartong atos lojito noro sem loa, e selu, equipa conjunto, se buka turna fati. Relaçamba caso nebe, investigação criminal apresenta na bambai do Ministério Público. Antes ne, Polícia Nacional Timor-Leste, lhe usi equipa secreta, amutu kualfandega iha lorongira kliubá, identifica careta camioneta husi Kompanya Refere, tula cigarro ilegal, homarca Manchester, amutu kaisarrihun idaresin, iha area bidawa kadiruhun, nebe hatama husi Porto Tibar. João Carlos, Zeman.